Salve, salve, galera! Então, hoje a gente vai bater um papo sobre cultivo, cultivo em geral, mas falando bastante sobre o cultivo orgânico e também sobre manejo integrado de pragas. Então, cara, hoje o papo está muito bom porque a gente trouxe um convidado super especial, que é o Danilo, criador e fundador da OrganoLabs. O Danilo acredita que o sucesso do cultivo vem tanto dos erros quanto dos acertos. Foi com essa visão que ele criou a OrganoLabs que é para ser esse laboratório de vivências e experiências compartilhadas. Com muita experiência em paisagismo e criação de habitats naturais, habitats orgânicos ali, onde as plantas são o protagonismo, o Danilo começou a notar que diversos erros antigos e históricos da agricultura ainda estão sendo repetidos em jardins menores e cultivos internos, como o cultivo da cannabis. O Danilo também não gosta muito de resumir o cultivo em NPK e também nem em só eliminar as pragas. O cultivo é muito mais que isso. A gente tem essa visão de que o cultivo pode ser uma aventura sem fim e cheia de colheitas, em que cada ciclo você aprende algo novo e melhora. E depois de aprender e se aprofundar mais em microbiologia e em micro-organismos vivos e eficientes, o Danilo entendeu mais sobre como essa conexão entre natureza e cultivo em dor são mais fortes. E por fim, o Danilo também criou, especificamente falando para o cultivo de cannabis, um protocolo de prevenção e de combate a pragas 100% orgânico, sem pesticidas, cara, o que é muito bom. Então, hoje vai ser mais ou menos o papo sobre isso. Se você está animado para ver como é que é, vem comigo e vamos nessa! Bom, então, Danilo, cara, muito bom te ter aqui no nosso canal, cara, para mais uma vez, vamos bater mais um papo, novamente, sobre cultivo orgânico, cultivo em geral, assuntos de jardineiros, né, no geral. Então, cara, como sempre, muito bom te ter aqui. Obrigado de novo por aceitar participar de mais uma entrevista aqui no canal. Pô, sempre um prazer aí, Cadu, estar presente, né? Ser convidado aí é uma honra, mas também essa proporção que o cultivo toma e que você também faz parte aí dessa camada de informação, é um prazer para a gente estar participando aí de todo esse contexto com você, da cult. Bem, cara, e falando em propagar informação, eu tenho visto que você está mostrando lá a cara a mais nos stories, respondendo bastante a galera, estou achando que está sendo bem maneiro, cara. Tenho acompanhado, tenho acompanhado. Aí sim, valeu, Cadu. Bem, começou, na verdade, porque tudo que eu tinha que explicar era áudio, e aí eu falei, pô, em vez de mandar áudio, acho que eu vou tentar postar os stories. Aí, como a galera curtiu, a galera tem pedido mais, tem tirado as dúvidas e tem sido uma forma muito mais dinâmica de falar. Espero conseguir comunicar bem e aumentar essas ideias aí, fomentar essas ideias do cultivo também. Sim, sim. É, eu tenho... Eu gosto muito sempre de ver quando tem mais uma galera do orgânico falando, né? Porque, pelo menos recentemente, eu sinto que tem cada vez mais cultivadores também indo para o cultivo mineral, né? Então, tenho acompanhado muita gente falando de cultivo mineral, muita gente migrando, né? O que você acha que esse movimento está acontecendo, né? Da galera indo mais para o mineral? Olha, acaba sendo bem relativo, né? Eu acho que tem muita gente que tenta passar sempre, né? Fazer essas transições, essas mudanças, às vezes querendo buscar outro resultado, às vezes querendo buscar outro manejo, às vezes a pessoa nem sabe, mas ela está querendo alguma mudança e acha que mudar o manejo que ela faz atualmente pode fazer sentido. E, pô, a gente lidou com diversas situações, cara. Eu tenho visto muito também outras nuances do cultivo orgânico aparecendo, gente, propondo, né? Principalmente o super solo, né? Esse daí a gente... O super solo e o no-till, camas grandes. Quando a gente tem visto, assim, a procura da facilidade, a procura do manejo, a gente sabe que tem várias coisas ainda para falar dentro disso, mas quando a galera busca a facilidade e entra no no-till, muita gente é difícil sair. E o cultivo mineral, hoje, cada vez mais também tem trazido algumas facilidades, né? Tem o pessoal que acaba se adaptando muito bem, dependendo do fluxo do dia a dia dessa pessoa, né? Mas a gente vê também que no final esses cultivos também acabam se aliando, né? Quando o cultivador pega ali o manejo e tudo mais, ele acaba se aliando com algumas técnicas orgânicas, seja no carbono, né? A matéria orgânica, ou seja até mesmo agora que é a nova moda da microbiologia, né? Que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, desde minerais também, até mesmo super solo, né? Também vai entrar os micro-organismos e a microbiologia. Cara, isso que você me falou foi o exemplo perfeito. Não sei se você conhece. Você deve conhecer o Brandon Hust. Ele tem aquela empresa de bocache lá. Ele era cultivador do mineral há vários anos. Se não me engano, ele é formado em agronomia, alguma coisa assim. E era do mineral. Cultivou vários ciclos de mineral em cultivos comerciais. Migrou para o orgânico e trouxe várias teorias, né? Do mineral para o orgânico, né? Então, ele faz um organo mineral ali num super solo dele. Cara, é sensacional. É absurdo os resultados que ele mostra lá na página dele, no Instagram. Eu acho muito maneiro essa mistura, né? Quando você aprende um pouco de um método, aprende um pouco de outro, aí você faz um negócio meio ali que aproveita coisas boas dos dois, né? É muito maneiro. Eu tenho vários relatos aqui. Você falando já me lembrou a cabeça. Eu acho que se essa pessoa chegar a ver essa conversa aqui, ela vai saber o que eu estou falando. Vai assistir, vai assistir. É, vai assistir. Era um cultivador que, meu, ele já tinha a mão do no-till, ele já tinha a mão do orgânico, ele já tinha isso para trazer como filosofia da vida dele e ele já cultivava através desse método. De repente, o cara teve a oportunidade de fazer com o mineral, né? Na proposta ali de estar trabalhando com isso profissionalmente, com uma associação e tudo mais. E aí, nisso, ele foi fazer um teste através do mineral puro, né? Quase hidropônico ali o cultivo dele, né? Então, é um cultivo totalmente inerte. Sim. E, cara, o cara tem a mão para isso. De repente, ele, tipo, ele achou tão fácil, tão simples, entendeu? Que para aquele problema que ele tinha, resolveu. Mas o que iniciou ele no cultivo foi outro problema. Ele queria o autossustento, né? Então, quando ele pensou no objetivo, eu acho que é isso que falta muito. Na verdade, eu sempre brinco que, na verdade, a orgânica ajuda muito mais o cultivador do que o cultivo, né? A gente meio que trata mais o jardineiro. Porque, pô, às vezes a pessoa já sabe, ela já viu, ela tem, mas ela não aplica. Tem gente ao contrário, que aplica, mas também não para para observar. Eu acredito que, quando a gente entra num consenso do que a gente busca, o orgânico e o mineral, eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. Você tem que estar aliado com os seus recursos. Quais são os seus recursos? Entendeu? É como se fosse um gerenciamento de projeto. Então, qual os recursos que você tem e qual o objetivo que você quer alcançar? Se eu quero autossuficiência, uma matéria-prima XYZ, com uma quantidade XYZ, eu tomo um caminho. Se eu quiser uma questão produtiva, que eu preciso atender alguma demanda, seja ela de quantidade ou até mesmo de qualidade, eu vou pensar em outro método. Então, a gente sabe que, na verdade, a gente pode até bater cabeça, mas tem muita gente testando aí que também está disposta a conversar sobre isso e falar das suas experiências. Uma coisa que eu sinto no orgânico, não sei se... Eu quero saber o que você sente sobre isso também, mas, pelo menos, eu senti que estava faltando uma galera mais técnica e, às vezes, cara, eu sinto que fica muito... Não sei se essa seria a melhor forma de falar, eu sinto que fica muito orgânico, sustentabilidade, mas, cara, eu sinto que dá para você ter um cultivo muito rápido, muito autoprodutivo no orgânico também, mas que é até mais difícil do que no mineral. Porque eu sinto que para você acertar no mineral, cara, você tem que seguir aquela receita, ter as condições, fazer o volume de regras ali, número X e tal, mas no orgânico, eu sinto que é mais complexo você mandar muito bem, sacou? Eu sinto que você tem que saber de verdade. É mais difícil. Cara, eu... Eu vou ter que deixar o meu... Eu vou deixar o meu jardineiro revoltado aparecer agora, né? Porque... É ele que eu quero ver. É ele. Cara, eu, na verdade, assim, a gente não tem culpa disso, né? Nós todos fazemos parte de um processo muito maior. Então, a gente está falando de... Vivemos num... Num país que a gente vive em comunidade, né? A gente tem esse acordo entre todos nós que somos o Brasil. E alguns investimentos ao longo do ano, não só no Brasil, no mundo, foram para a gente manipular esses insumos químicos, né? A gente descobrir e a gente capacitar moléculas e produtos, né? Para fazer coisas que a gente precisava fazer. E durante muito tempo, a gente não tinha essa vazão do conhecimento da academia do orgânico, né? Então, assim, se eu pudesse só criar uma analogia para também não deixar isso muito extenso, a gente gastou anos e milhões e bilhões e trilhões de dólares e reais tentando tirar um ingrediente químico que está a uma perfuração de três quilômetros, entendeu? e a gente conseguir manipular o excedente disso para virar fertilizante e poder adaptar na lavoura e a gente não investiu em maiores microscópios, né? Melhores microscópios, estudar melhor a microbiologia, quais são as ações delas, coisa que a gente está vendo agora. Coisa que agora, sim, o espaço para estudar esses acontecimentos que requerem recursos, né? Requerem investimentos. Não só o papo da sustentabilidade. Não digo papo porque eu não gosto desse papo, tá? Eu acho que o papo da sustentabilidade é super importante. A gente tem que ter a consciência do que acontece, entendeu? Sim. Mas a gente tem que entender que, tipo assim, não é culpa nossa a gente descobrir agora que o micro-organismo solubiliza fósforo há bilhões de anos, entendeu? E a gente não sabia e a gente está lá jogando fósforo. A gente tem terrenos hoje no Brasil que a gente tem fósforo para 50 anos de lavoura e a gente não mexe neles porque a gente é muito caro corrigir aquilo para usar aquele fósforo, entendeu? Está tão ruim de tanto fósforo que foi jogado entre outros, né? Em outros casos eu estou dando um exemplo aqui para a gente ter uma linhagem que vão ter esse acúmulo de nutrientes porque é assim que a gente fez. A gente jogou mineral até não poder mais conseguir colher e depois a gente tem terra sobrando e vamos para outra terra, entendeu? Agora não mais. O bizarro. Então agora... Exato. A gente está dando espaço para a microbiologia fazer seu trabalho e está dando espaço para muitas pessoas que já faziam esse estudo, essa visão, né? Sem ser essa coisa de só orgânico. Gente falando sobre microbiologia junto com o uso consciente dos insumos químicos, agrotóxicos, etc. E a gente não deu atenção e a gente não investiu nelas. Então agora a gente está tendo que investir atrasado para conseguir recuperar e aproveitar o que a gente já está fazendo. Caraca. Genial. Genial, genial. Sim. É uma consequência. Isso acaba se refletindo no nosso dia a dia como cultivador. O que tem disponível para a gente comprar, né? Quais são os caminhos e conhecimentos que a gente tem para entender? Quais receitas que a gente sabe que funcionam, não sabe que funcionam? Isso é o que a comunidade está tentando criar, né? Então eu acredito que é por aí que a gente vai começar a encaixar essas coisas de orgânico, mineral, poder falar sobre o que isso vai ter de impacto, mas também falar sobre rendimento e cultivo. A gente tem que falar de uma planta que ela precisa ser produzida, né? E a gente precisa entender as dinâmicas do que a gente quer com aquilo. Seja se aquilo for para um uso pessoal medicinal, seja se você receber a oportunidade de um dia trabalhar numa associação que já cultiva ou numa empresa que futuramente possa conseguir, a gente vai estar falando de prática, né? A gente está falando de bater os rendimentos e tudo mais também. Pô, cara, muito maneiro. Eu não sabia que tinha todo esse dano, né? Eu estava até conversando com um amigo recentemente, né? Que ele, ele, para mim, é o melhor cultivador que eu conheço e ele faz no orgânico com inputs minerais em momentos específicos, sabe? Tipo, navega, ele coloca um pouco de uma solução mineral para dar uma acelerada, por exemplo. Então, ele faz desse organo mineral em super solo e, cara, o que ele faz lá, cara, é o melhor que eu já vi. O melhor que eu já vi. Ele manda muito bem. Ele estava até me falando aqui no cultivo mineral, eu não sabia disso. Mas, quando você rega aquela solução ali, a planta absorve cerca de 5% a 10%. Então, tipo, tem um gasto excedente que vai tudo para o ralo destruir, poluir. mas é isso. Você achou esse fósforo que eu estava falando. É exatamente isso. Eu achei o fósforo. Eu achei o fósforo. Era isso. É basicamente isso, cara. E, assim, a gente sabe, a gente pode entrar um pouco nessa ideia sobre o que é importante e o que realmente traz impacto. Eu acho que isso é papo para uma live só dela, entendeu? Por exemplo, a gente falar de uma empresa que faz uso de minerais, mas ela tem um tratamento desse esgoto e dessa água que ela usa de reuso e consegue fazer, ótimo, entendeu? Mas a gente sabe que não é esse o papo. A gente não tem quase... Tem lugares que a gente... O cara precisa cultivar e, às vezes, não tem nem esgoto aberto para ele ali, disponível, vamos dizer assim. A gente sabe que essas coisas acontecem. Acho que a gente não tem que se culpar de usar um mineral, sabe? Uma coisinha assim, mas a gente também não pode pegar e abrir o... Ah, jogar no ralo, entendeu? Achar que aquilo é uma brincadeira também. É isso, é isso. E, cara, você falou um pouquinho de que a galera tem feito muito no super solo e depois migrada para o noitio. Então, cara, como é que você tem visto o cultivo orgânico hoje em dia? Como é que a galera tem cultivado? Como é que você vê o pessoal começando? Que eu acho que é sempre importante, né? Ver como é que a galera tem feito. Cara, eu tenho visto muito mais pessoas novas cultivando através do super solo. Na verdade, elas chegam através do cultivo em pequenos espaços, né? E acaba que o super solo, elas já meio que já sabem. Você fala, o que você acha melhor aqui? Pai, joga um super solo assim. Achei essa receita aqui. Pum, joga um super solo, que seria um super solo, né? Sim. E, cara, muitas pessoas vindo com receitas, querendo já receitas prontas, seja pra montar em casa, seja pra saber mais sobre insumos que ela viu em outras receitas. Então, muita gente tem buscado isso, porém, eu tenho visto muito mais pessoas, assim, que têm resultado, às vezes, não estão divulgando, não estão nas redes, ou só simplesmente, sabe? Vem através de um produto falar de alguma necessidade no cultivo dela e elas têm resultados excelentes, assim, eu vi muito mais gente trabalhando com no-till, ou seja, grandes espaços, grandes cultivos, né? Trabalhando, às vezes, um tamanho que seria uma caixa d'água, vamos usar de exemplo, assim, quase 250 litros de solo, né? Ou 120 litros pra cima. Cara, pessoas, assim, não reclamando. Pessoas, assim, que acharam sucesso e falam assim, daqui eu não saio por um bom tempo. Não existe um nunca, né? Não existe um... Tem gente que tem o no-till e tem outros cultivos, né? Que nem a gente falou aqui, mas eu tenho visto muito no-till que estava apagado e tenho visto muita gente chegando no super solo que no final, eu acredito que muitas vão cair no no-till. É, parece que é uma evolução que faz sentido, né? Uma evolução que faz sentido. Isso dentro do orgânico, né? Isso que a gente está falando meio que dessa ideia, assim, da gente ter essa separação entre cultivo orgânico e terminal. A galera chega mesmo, eu vejo que muita gente chega com esse sentimento honesto mesmo sobre a sustentabilidade sem falar nada, sabe? Você percebe no discurso da pessoa que ela escolheu o orgânico porque aquilo faz sentido para ela, né? Faz sentido, né? Faz sentido. Cara, e se isso... É exatamente o que a gente está falando, né? A gente tem que ter o objetivo. Se isso faz importância para você, é muito importante, né? Às vezes, vale sim a pena a gente ultrapassar essas barreiras que esse caminho vai estar dando para a gente atingir aquele objetivo, né? Pô, tem o... A gente está falando de no-till, a gente está falando de misturar mais de 120 liços de solo e deixar ainda meses, talvez, né? Se possível, quem pode deixar quase dois meses descansando, três meses descansando, né? Então, você tem que se adaptar. Você não pode mexer depois. Eu sinto que rola muito o papo de que o no-till é fácil, pá, pá, pá. Mas eu achei difícil para caraca, mano. Eu achei difícil. Eu levei... Eu levei dois ciclos no no-till. Eu fazia muito no super solo, né? Não sei se você já fez no no-till, mas caraca... Eu tive pequenas dificuldades de mover as coisas depois que elas começam a crescer muito, de alcançar aquela planta que está lá atrás. Você perde alguns... Algumas vantagens, tipo... Ah, como é que eu sei que está na hora de regar? Vou levantar o vaso e ver, né? Aí não tem como, mas... Eu acho que tem que se acostumar e tem que estudar muito também, né? Eu sinto que... A galera acha que é jogar um grande TR e é isso, né? Mas... É, realmente. Eu acho que... Tu precisa estudar. Eu tentaria fazer novamente no futuro com... Com aqueles blumats, né? Com a rega automática. Aí deve ficar muito mais fácil saber regar e tal. Mas, cara... Realmente. Realmente, assim, você tem muitas dificuldades, você tem muitas etapas, né? Também. O que acontece mais não é nem... Nem que é mais difícil ou menos difícil. Não é isso, né? É tipo, a galera entrar no orgânico achando que tudo vai ser mais simples, tudo mais é mais natural, tudo é mais natureza, né? Não vou ter que ir atrás de fertilizantes super caros. E realmente não vai. Mas isso não quer dizer que vale a pena você gastar tempo bater o banana no liquidificador. Talvez vale a pena você... essa matéria com o KNF, né? Mas tem gente que vai chegar até mim e fala olha aqui, comprei um monte de fruta pra fazer meu fertilizante no mercado, entendeu? Pô, não é por aí, entendeu? Eu gostaria de falar assim. Lógico que a gente ajuda, né? Todo esse contexto pra pessoa, a gente tenta mostrar tudo isso. Mas, assim, eu sou do conceito que se você quer colher, você tem que primeiro começar com o humus de minhoca turva e perlita, né? Você fazer o calcário, por exemplo. Então, você fazer o básico ali pra você ter uma experiência. Antes de você investir qualquer tipo de... um super investimento, né? Você fazer alguma... apostar todas as suas cartas de uma vez. Por exemplo, fazer um no-till logo de primeira eu também acho muito arriscado. Principalmente se você não tem espaço pra isso, né? Então, do mesmo jeito que, pô, você pegar um cantinho do seu quarto, comprar 18 lâmpadas LED da marca convencional, assim. Você perdeu o fim de semana inteiro furando a tampa de plástico lá, mano, pra colocar, pra prender com a sua cola quente. E, mano, ligou tudo numa extensão de 12 tomadas, pô, lá a sua planta, entendeu? Quem nunca, quem nunca. Quem nunca fez isso, entendeu? Mas aquilo, às vezes, pode ter dado errado, mas aquilo provavelmente te ensinou muitas coisas. Aquilo, pô, você viu uma semente germinando, você viu a folha crescendo, você viu quando a folha não cresceu, entendeu? São pequenas coisas que vão mudar o seu caminho. Então, lógico que não é pra você também ir com muita sede ao pote, né? Mas eu sou a favor do teste, cara. Eu sou a favor da pessoa realmente poder testar. Se ela tem condição em investimento pra fazer um super solo, porque ela, pô, vai ter que comprar um monte de insumo, entendeu? Vai comprar quatro vasos, sabe? Vai comprar uma lâmpada. A pessoa vai fazer um no-till, pô, a pessoa vai fazer umas 120 litros, faz uma piscina na casa dela, só depois que ela vê que a água não tá vazando embaixo. Aí não dá, né? É, mano. É complexo. Eu também sou a favor do teste, pô. Eu acho que tu aprende muito testando. Eu acho que o lance é tu ter a visão de, tipo, caraca, vou ver se alguém já testou isso antes que aí tu... te der merda. Pelo menos você já pula aquilo, né? Mas isso é um papo legal. Tipo, assim, eu... Eu, depois que eu comecei, eu sempre... Eu vou falar da rede social do Instagram, que foi a que mais acabou inflando meu conhecimento, né? Foi lá que eu acessei muitas pessoas falando sobre o cultivo orgânico. Mas, ao mesmo tempo, com a construção da Organo, a gente acabou, basicamente, lidando com várias pessoas do mineral. E eu vi que tinha um monte de gente precisando consultoria. Independente do que a pessoa acha sobre consultoria ou não, né? Tinha um monte de gente já facilitando isso para pessoas que queriam cultivar, sabe? Então, seja através de tabelas, seja através de manejos, né? Gente que, pô... Eu vi gente que planta uma planta gigante num copo de bebida, assim, entendeu? No mineral. E, pô, no orgânico, você não tem muita... Pô, umas coisas malucas, assim, sabe? Tipo, um cara que faz... Nossa, esse cara aqui é o destaque, né? Que nem você teve que citar um cara lá dos Estados Unidos para a gente poder ter uma base, né? E a gente está falando desse cultivador aí que quer começar, que às vezes não tem muito dinheiro, né? Acredito que seja a grande massa, assim, do que a gente tem no nosso país. Então, tipo, o cara tem pouca informação, ele vai atrás, ele não acha. No final das contas, se ele precisa da medicina, ele vai através do que ele sentiu mais confortável. Eu acredito que tem muito mais mineral disponível de oportunidades, né? Seja através de consultoria, seja através de material de estudo, né? A gente tem muito conteúdo... Diferença, né, mano? É, tem gente que chega até a confundir, né? Tem gente que chega no mineral até meio confuso, assim, tipo... Mas, querendo ou não, tem onde a pessoa se aprofundar, né? No orgânico, cara, cita um brasileiro aí, cara. É difícil, mano. Eu acho que foi até por isso que quando o Matinho começou a chegar no Instagram, né? Ele deu uma estourada insana, porque além dele ter um dos poucos que falava, assim, do orgânico, assim, técnico, mais inteligente, não era aquele... Ah, nature... Mais natureba, né? Ele é... Não, ele é mais... Outro estilo e chegou já com aquele vazão grandão que, pô, na época era bizarro, era raro de ver, né? Exato. Exato. Você vê aquele vaso grandão cheio de folha embaixo e todo mundo falando, ah, vai dar praga, vai dar praga, que isso... E ele, tipo, mandando muito bem, né? Acho que isso é algo que falta, né? Ter um cultivador orgânico que mostra um resultado simplesmente fenomenal, pô. Eu acho que... Exato. É assim que convence, né? Exatamente, exatamente. Eu tava tentando puxar um contexto até mais antigo. Hoje, o que eu vejo é essa galera que vai fazer... Que vai ser o destaque do futuro, que nem a gente fala do Brandon, né? Lá dos Estados Unidos. Talvez essa galera na minha seja o destaque. É isso que eu acho que é esse movimento que tá surgindo no orgânico. Então, a gente tem queima, tinha o Cheiroso. A gente sabe que, na época, quem conhece sabe o Brazuca. A gente tinha o Space, né? Então, a gente tinha a galera falando de cultivo, começando dessas aberturas, mas era muito difícil pra essa galera usar isso como, tipo, pô, vou fazer isso todo dia, vou fazer aqui, vou ficar aqui, entendeu? Então, esses perfis vão caindo, esses perfis vão mudando. Às vezes, as pessoas, tipo, levam isso como hobby, entendeu? Tem o Ginetics, que ele, querendo ou não, ele atinge muita, muitas pessoas, tá ligado? Ele consegue, tipo assim, difundir o cultivo orgânico, tipo, de uma forma muito fácil, né? Pelo que a galera que chega até mim fala, que ele propõe uma receita que funciona pra todo mundo e, tipo assim, cara, isso é perfeito. Quantas pessoas não vão ter o gatilho de cultivar através disso, né? Então, o Matinho Cheiroso é a mesma coisa. Ele só soltou lá a receita. Eu tive esse sentimento, né? Acho que ele também. Ele só soltou lá. Ele não tem ideia de quantos cultivos ele já... Quantos brandons ele vai fazer surgir igual o Ginetics. Imagina quantos brandons, né? Quantos exemplos de cultivadores... Pô, porra! Não tinha pensado nesse impacto da próxima geração, né? É, cara, pô, porque, tipo assim... É isso que a gente tá falando. É esse início, é o start, né? A gente mesmo compartilha a receita do Matinho lá no nosso e-book, obviamente, dando a menção e chamando como receita do Matinho, mas... Porque é uma receita que funciona. Eu já testei e também funcionou pra mim. Não são tantos ingredientes assim e... E se funciona, tá bom, né? É igual quando alguém tá vendo lá no TikTok ou no Reels, disse, caraca, receita de ovo com sei lá o quê, tu assiste, caraca, dá pra fazer isso? Vou comprar e vou fazer. Aí vai na maluquice e começa. Acho que tem muita gente que começa assim, né, mano? Com certeza, mano. Com certeza. Eu acho que é bem... A gente também disponibiliza a receita do Matinho Cheiroso e a do Ginetics do nosso site. E outras receitas são muito bem-vindas. Se a gente tiver... Tipo, alguém tiver pra indicar outros perfis, outras personalidades que consigam... Que fizeram a diferença aí, que tem essas questões, a gente também... Pô, tem que lançar a receita do Brandon lá. Mas aí vai ter que vender alguns sites também. Vai ter que vender o quê? Vai ter que vender alguns sites também pra botar a receita dele. Então, aí a gente volta de novo pra esse o que precisa e o que não precisa, né? Então, vamos lá. Pra começar com pouco ou quase nada, o que que tu diz? Então, o que que realmente precisa? Cara, eu vou fazer o personal. Humus de minhoca, bocache, calcário. Super perlito. Esse, mano, pra mim seria, sim, outdoor, indoor, é lâmpada convencional, é um investimento de uma lâmpada LED que você fez. É, meu, outdoor, com proteção, sem proteção. Então, eu acredito que é o que você tem disponível. Poxa, seja até mesmo você elaborar esse conhecimento com outras plantas, né? A gente sabe que o tomate, a gente sabe que pimentão, às vezes podem te passar visões sobre exatamente isso que você às vezes não tá acostumado. Pô, sou um leigo com planta, entendeu? Eu acho que é um bom caminho, tá? É, um bom caminho, geralmente, quando eu indico pra galera, assim, que tá começando com pouco, quase nada, pra também já ir lançando até sementinha de prensado mesmo, né? Que às vezes é até melhor que um tomate. e aí pelo menos você já viu. Vou recapitular, vou recapitular, bocache, calcário, fumo de minhoca, fujo perlita e prenside, semente de prensado. É isso que você precisa pra pelo menos começar a ver, que nem a gente falou, uma semente germinar, uma folhinha crescer, duas folhinhas crescer, uma folhinha não crescer, uma folhinha amarelar, esses gatilhos que você vai pegar, meu, não vai ter, tipo, consultoria. A consultoria vai te dar exatamente a possibilidade de você ter essas experiências, entendeu? Então, tipo assim, você precisa começar esse ciclo pra você começar a se adaptar, entendeu? Eu acho que a consultoria também, ela te dá, o que ela muito te dá não é essa experiência de cultivar, né? Isso de fato você só pega cultivando. Eu acho que eles te passam aquele método, né? Tipo, é esse solo, é isso aqui que você vai usar, esse é o tamanho do vaso, tipo, ele já mata todas as alternativas de pensamento, né? Que eu acho que quem tá começando tem todos esses caminhos. E qual vaso? Plástico ou feltro? Aí já é algumas horas de pesquisa, aí tu já já vai te perdendo. Pegou em nem parte isso, já tem uma avalanche pra definir já. Tu já, e caraca, agora vaso de 7 ou de 11? Ah, aí tu já, cada curva já é um problema. Eu acho que a consultoria, ela te pula nisso, né? Mas aprender a cultivar de verdade só cultivando, não tem jeito, só matando muita planta. Só matando muita planta, né? Nossa, essa pra mim é a definição, assim, de sucesso, entendeu? Tipo assim, você tem a de dar certo, vamos falar a verdade, vamos filosofar, possibilidade de dar certo a sua planta, é uma só, é dar certo. Tudo do jeitinho que você quer. Possibilidade de dar errado são todas as outras, pode ser que uma parte dê errado, outra parte dê errado, então assim, olha quanta coisa você pode aprender pra no futuro sempre dar certo, entendeu? Então você tem que percorrer todo um caminho de erro pra sempre dar certo. Você pode até acertar de primeira, mas você sabe que você não vai acertar magicamente todas as vezes. Então quanto mais você errar, mais você elimina as coisas que você precisa aprender até você chegar perto desse limite, onde, pô, agora eu sei como dar certo, entendeu? Você pode até explorar outro cultivo, outro método, outro lugar, aí quando você mudar de espaço você não vai ter tanto problema assim que você já sabe quais são os empecilhos, entendeu? Sim. Isso até me lembrou geralmente, mas eu vou falar mais disso mais pra frente, sobre isso de dar certo, né, cara? Porque, por exemplo, na primeira vez que eu cultivei também, tava lá com as minhas famosas pre-incides, levando no biobis, não sei como, tava sobrevivendo a mais de metade, e elas estavam bonitas, só metade morreu. cara, eu não vi o que que aconteceu quando eu fui ver só tinha semente, né? Tinha algum macho ou hermafrodita ali naquelas pre-incides que eu cultivei, e eu meio que, ah, beleza, tá tudo com semente, demorei, sei lá, dias, semanas pra notar, fiquei falando, pô, será que era assim mesmo? Nunca tinha visto? Será que elas engordam assim mesmo? Será que era assim mesmo? Aí quando eu fui ver, eu falei, postei na internet, né, aí que alguém foi por isso, até que eu criei um Instagramzinho, e caraca, tava tudo com semente, aí eu falei, ah, pô, vou matar tudo, vou recomeçar, mas, pô, eu aprendi a chegar até aquele ponto, e aí aprendi que eu tenho que prestar muita atenção em cada uma delas que estão ali e depois explorar, porque tem esses detalhes, né, que te pegam quando você não tem noção deles, quando você não sabe o que pode acontecer, tipo, você não faz ideia que pode ter um ácaro microscópico que vai destruir sua planta. Acabar com tudo. É, você não fica pensando nisso, ah, tô aqui no 16º andar, no apartamento, isso não vai acontecer comigo. É, é pesado. Então, eu acredito que essa experiência que você teve, imagine quantos artigos existem sobre esses pontos que estão acontecendo. Então, você tá falando de uma produção que você já teve, você passou pela germinação, você passou por uma produção vegetativa, você passou pelo processo de aprender sobre umidade que é boa pra você, né, umidade que você tem que manter seu solo, você aprendeu sobre calor, você aprendeu como é que funciona um ventilador X ou Y, né, que você tem ali, você viu a mudança, pelo menos, rasa ali do que aconteceu. então imagina quantos artigos científicos ou quantas pautas teve só nessa experiência, entendeu? Mesmo que ela tenha sido um resultado ruim, né, no final das contas você tava esperando o objetivo era colher flores, você colheu sementes, né? Colheu não, né, você acabou... Eu só... É, só recomecei, mano, não fazia sentido mais pra mim. É isso, eu acho que essa perseverança, né, essa persistência, talvez, eu acho que... Eu tava... Até no meu TCC eu citei uma pesquisa lá, um artigo científico, e eles fizeram uma enquete, né, como se fosse um grande questionário pra diversos cultivadores, assim, ao redor do mundo, perguntando coisas gerais, tipo, ah, qual foi o motivo que você começou a cultivar, há quanto tempo você cultiva, quantos cultivos você já teve, e qual é mais ou menos o tamanho do seu cultivo, e aí eu lembro que... E, tipo, umas 16 mil pessoas responderam, saca? Que foi bizarro, é. E uma das perguntas... E me tinha separado por países, assim, tipo, as respostas, assim? Sim, mano, sim, sim, é uma pesquisa insana. E aí eles dividiram lá e, tipo, sei lá, acho que é 43% das pessoas que cultivaram, pela primeira vez elas não conseguiram colher, então, é um número muito alto, só com quase metade. É, mano, a experiência de cultivo ela é, querendo ou não, uma experiência que envolve vários fatores, é que nem você pensar, marcenaria, uma coisa é você fazer um pallet, outra coisa é você querer fazer uma mesa completa, né? Então, volta nessa questão do objetivo, quando você pensa, você pretende cultivar, qual que é o seu objetivo em relação àquilo, né? Qual que é esse fim que você espera, né? Seja pra esse caminho ser mais leve ou pra você realmente começar a chegar mais perto desse objetivo mais rápido. Sim. Uma coisa também que você falou de objetivo, cara, e também eu acho que isso é um mal da internet no geral, sacou? mas eu vejo que vem uns clientes, né? A gente recebe um fluxo de clientes muito grande, a grande maioria também começando, e eles têm expectativas, assim, completamente fora da realidade, sacou? Tipo, ah, como é que eu faço pra, ele tá começando a cultivar agora, como é que ele faz pra tirar 2G pro watch, ele vai conseguir colher quanto, com essa de 65, ele já consegue colher 120, e, tipo, eu sinto também que isso rola muito na internet, né, cara? De criarem os padrões completamente absurdos de coisas. É, de novo, esse papo ativa de novo o jardineiro revoltado, né? Porque, assim, a gente tá muito preso num fluxo de pensamentos que convencem a gente muito fácil, assim, sobre essa perspectiva de ter rápido, de acontecer, né? Então, tipo, assim, a gente tem realmente muitas facilidades hoje em dia, então a gente acaba caindo que é possível. Tipo, pô, você sabe, né, você sabe quantas pessoas tem na internet assistindo YouTube? Não quer dizer que se você criar um canal agora, você vai ser, vai ser fácil chegar até o segundo, né, lugar do YouTube, por exemplo. Então, no cultivo é a mesma coisa. Quando a gente entra num cultivo colocando uma coisa que a gente viu de outra pessoa ou até outra pessoa que possa estar te vendendo uma ideia que às vezes possa ser fora da realidade, entendeu? E você não percebe isso, né, a gente vai voltar para só o teste e vai te resolver ou a gente vai conseguir pelo menos que essa pessoa busque outras informações. Aqui, de novo, seja o gatilho para que ela pelo menos, pô, então vou ver esse outro cara aqui, né, vou ver um pouquinho mais, vou dar uma percorrida aqui. E aí ela chega até perfis como o seu, por exemplo, que tem um guia de cultivo lá que a pessoa consegue ter uma base inteira como ela iniciar botando ela dentro da realidade, sendo honesto, sendo sincero sobre a sua experiência, sobre os potenciais, hoje que a gente já sabe sobre esse cultivo, né, então vai entrar até na questão de insumo, então, quando as pessoas não vão falar que uma lâmpada é melhor que a outra só porque alguém falou ou que algum insumo é melhor que o outro e um insumo faz mal para a planta então nunca mais usa, né, pô, eu vim da época que as pessoas colocavam um prego no caule para deixar mais forte, entendeu? Eu jogava um gelo, você quem lembra dos caras queimando, queimando as flores, mano? Sim, sim, eu tenho um amigo que fez, eu tenho um brother que fez, eu falei, vou aproveitar e vou ver. É a tropa do do estresse alto, né, queria estressar as plantas de qualquer forma. E você falou do nosso ebook, né, uma pequena publi, é que a gente acabou de atualizar ele, cara, ele basicamente dobrou de tamanho. Dobrou, basicamente a gente melhorou todas as sessões, né, pegamos o antigo, inserimos sessões, inserimos mais dúvidas comuns, blá blá blá, e uma das coisas que a gente tinha colocado lá, lá no final, né, era sobre coisas para não fazer, né, e uma delas era essa que você falou, do prego no caule, e a outra era do gelo, né, em cima do solo, né, a galera que está começando hoje, se Deus quiser, não vai mais ver, não vai mais ver essas coisas. Hoje não vejo mais ninguém fazendo esse tipo de coisa. É, hoje eu não vejo, assim, ninguém fazendo nada, mas eu também não duvido nada que possa aparecer novamente, aí que possa acontecer, possa acontecer essa reviravolta, alguma manobra maluca aí para convencer as pessoas. Antes eu via muita gente postando, mas hoje em dia eu acho que quem posta deve ser tão gastado, né, que aí a pessoa faz, faz, faz no escuro. Faz na encolha, pode ser. Não tem como, não tem como. Mas então, a gente falou bastante sobre receitas de solo, né, você, por exemplo, tem várias lá no seu site, e uma dúvida que eu sinto que a galera também tem, é se existe uma receita de solo perfeita, qual seria a melhor receita? Você já passou uma boa para começar, mas queria sua opinião nesse tema. Cara, é muito difícil, porque assim, não existe solo perfeito. A gente vai falar de muitas condições de regiões, né, não é à toa que cada região tem um tipo de mata, tá? Então, umidade, temperatura, tudo isso vai influenciar para que a gente tenha um desenvolvimento vegetativo ali. Então, principalmente se você planta outdoor, né, você vai estar 100% dependente ali das condições climáticas que vão acontecer. Isso super funciona. E na condição indoor, a gente lembra que a gente está colocando um sol de meio-dia, 24 horas para uma planta durante um tempo, depois a gente baixa para 12, 12, ou 16 para 12, 12, né? Então, a gente está condicionando várias coisas ali. A partir do momento que você condiciona uma delas, é feito cascata. Você vai ter que condicionar todas as outras também. Então, se você está colocando iluminação artificial, muito provavelmente você vai ter que fechar esse ambiente para valer mais a pena. Por exemplo, se você depende daquela força de energia, né, de iluminação para promover para a planta. A partir do momento que você fechou, então a condição de ar também já muda. Então, cara, solo perfeito não existe só se a gente um dia chegar em um solo perfeito ou pelo menos diversos solos perfeitos para vários ambientes e várias regiões, né? Então, cara, não tem como ter um solo ser perfeito na Bahia e ele ser perfeito no Rio Grande do Sul, por exemplo, entendeu? Ao mesmo tempo que pode ter receitas de solo que funcionem em ambos, né? De novo, a expectativa, né? Que a gente quer realmente daquilo lá. Uma receita de solo básica uma receita de solo básico. Isso, só que não, são diversos solos em diversas regiões do país e a gente pode ter solos que vão funcionar em diversos lugares. Então, assim, depende do que você quer. Se você quer colher 2G por watt com uma lâmpada ruim, então você pode colocar o solo que for, entendeu? Agora, pô, você tem umas condições legais, você conseguiu preparar um ambiente ali, seja se é um canto da sua casa, seja se é um outdoor ali, seja a viewer, entendeu? Coloca um manjericão lá, coloca um pimentão, vê se vai. Se for um indoor, eu sei que é complicado, né? Mas, pô, você já comprou os equipamentos e tudo mais, coloca o pre-incid, coloca o solo básico lá, a gente tem um solo lá que, pô, a intenção é que ele seja mais em conta, mais barato, mas é isso, você não pode esperar colher a melhor colheita do mundo e ganhar prêmios com aquilo, entendeu? Pode até ser que você tenha uma colheita ótima e tá tudo certo, repete o processo e tenta de novo, aí depois você acrescenta alguma coisa, vê se você teve uma dificuldade que você viu que tem alguma outra técnica que pode ajudar e começa a implementar aquilo, ainda não? É, o importante é você começar e já tentar primeiro, pô, sanar a sua necessidade, né? atingir já o autossustento porque, pô, com certeza minha primeira colheita, lembrando hoje, foi meio, meio mais ou menos, mas caraca, na época, eu colhi lá, né? Não consegui colher com o Biobish, acho que a minha primeira já foi meio que num super solo mais ou menos lá que eu usava um humus, humus líquido também, um chorumezinho, alguma coisa, era bem, bem assim, sacou? E, caraca, já explodiu minha mente porque aquela primeira colheita que eu tive, com aquela primeira flor lá, já tinha sido a melhor coisa que eu já tinha experimentado. Então, mesmo tendo, pô, hoje o conhecimento que eu tenho de hoje, que aquele não era a melhor coisa do mundo, naquela época, pra mim, pô, foi mudança de mundos, é, é, fazia super sentido. E eu, e você vai evoluindo, né? Cara, a gente tem que, tem que ser, separar, a gente tem que entender o que que, pra que que você tá entrando naquilo. Se você tá, realmente, buscando ali, conhecer melhor a planta, e, e poder trabalhar melhor ela, você vai dedicar tempo, você vai dedicar, agora, se você quer sair distribuindo na praça, entendeu? Você tem que ter uma estrutura muito melhor pra, pra fazer isso, né? Então, cara, eu já tive, vou dar um exemplo aqui, pra quem, quem já cultiva orgânico, vai, vai, talvez, entender um pouco da reflexão. Então, eu já tive, minha primeira colheita, foi com, um papelito, um jiminhoca, e provavelmente, um bocache, e só, assim, eu nem lembro de se eu coloquei calcácio, coloquei muita coisa, eu sei que, tipo assim, era nada, era o que eu usava, em plantas convencionais, eu tinha aqui em casa, e fiz, outdoor, tudo errado, ela cresceu, assim, tipo, ela cresceu um pouco de vega, Então, cresceu um tantão, assim, depois ela, ela florei um pouquinho. Cara, foi incrível, a primeira colheita, tipo assim, ela estava muito melhor do que eu esperava, e tal. Logo depois, eu fui fazer um super solo, porque eu já tinha conhecimento, eu já tinha plantado com outros amigos, mas fui fazer um super solo, a planta ficou lá dois meses travada, super solo, não desenvolveu nada. Foi bom, assim, um monte de energia, um monte de dinheiro a mais, um monte não, mas gastei um pouco de dinheiro a mais, gostei tempo, mas, mas, não foi. Então, assim, a gente tem que se adaptar, a gente tem que entender o que a gente quer fazer, e está pronto para isso. Você depende, você depende da parada, você tem que pensar muito mais na colheita perpétua, do que necessariamente, como fazer a sua flor ficar mais roxa, sabe? Eu sei. É, tem uma galera que se perde nos detalhes, nos detalhes mais, que não são mais importantes, né? Perfeito, isso porque a gente tem que ser, isso quando a gente, isso que a gente está falando de resultado, né? A gente está falando de problema. Quando aparece o problema, puta, aí o desespero toca, o alarme toca, assim, a galera, tipo, começa a achar que são os alienígenas, tá ligado? Alguma coisa, será que... Aí toca a sirene. Toca a sirene, mano, não é o alarme. E não tem jeito, cara. Ainda está na coisa que nem eu, nem você vamos ajudar a pessoa, mano, é temperatura, umidade e ambiente. Depende das condições que você tem no seu espaço, entendeu? Não adianta fazer milagre, aquilo lá deve ser o ponto inicial. Pô, se é esse estudo de, mano, de geologia, de mata, de ave, de fauna, de qualquer coisa, começa aí, agricultura, entendeu? parte desse processo, se você tem o seu ambiente fechado e sabe, veja o que ele consegue proporcionar, se o seu ambiente é aberto, saiba mais ou menos como isso vai funcionar, e aí você começa, se prepara. Pô, tem muito... Já sei que o estresse de calor é muito forte na minha região, né? Falta de chuva, tem estiagem, umidade baixa, então eu vou ter que já começar pensando naquilo. Pô, tenho disponibilidade de água, tenho o ajuste de fertilizante perto, aquilo vai ser muito fácil, posso fazer três tipos de cultivo diferente, pô, maravilha. Você estourou. Eu acho que você falou certinho, cara, porque eu acho que muita gente, principalmente, que tá começando, menospreza isso, né, cara? E teve até um caso recente, não sei se algo similar já aconteceu contigo, mas já me ameaçaram, cara, você acredita? Sim. Me ameaçaram, tipo, o cara cultivou, papapá, aí ele falou, pô, ah, me xingou, falou que eu fiz ele perder a colheita dele, porque o LED esquentava demais, cara, era um LED de 120 watts, né? O nosso melhor produto, o driver fora da estufa, quem tá ligado, sabe que ele não esquenta tanto, cara, ele esquenta pouquinho. E ele mandou uma foto do cultivo, cara, era, tipo, três, quatro plantas, assim, literalmente mortas por fusarium, sacou? Tipo, aquela quedinha, nítida de caraca planta que morreu por fusarium. É. E simplesmente porque tava 32, 33 graus dentro da estufa dele, fechada, sem nenhum tipo de exaustão, e elas morrem. Ele provavelmente regando bem, né? E aí? Pensa assim, né? Isso acontece muito, né? Porque o primeiro erro, o primeiro gatilho da pessoa gera vários outros gatilhos. Então, pô, às vezes nem era fusarium que começou, mas, pô, a planta secava rápido, como você falou, muito quente, mas ele regava, 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 começava a regar, isso só ajudou a ajudar o fusarium. Poderia ter, às vezes, que talvez até que se dormente ali, talvez, sabe, ou não fosse comprometer uma colheita, entendeu? Ou, quem sabe, até mesmo tratável de alguma forma. E, pô, o desespero de um erro acabou levando ele em vários erros e acabou colocando isso nisso. E, às vezes, a pessoa que não tá disposta a entender, ela tá só disposta a colher, ela não vai entender, ela vai colocar quando a pessoa... Quando a culpa é sua, você coloca quando você quiser. Isso aqui é a verdade. Isso aqui é a verdade. Eu já tive plantas já morrendo de fusarium exatamente do mesmo jeito, sacou? Tipo, ah, tá muito quente, verão... Cara, verão, se tu tá fluindo sem ar-condicionado, tu tem que ser um guerreiro, vai perder algumas. Vai perder algumas. a gente tá... E eu acredito que, assim, quem ouvir isso que você falou, assim, sobre um ar-condicionado e tal, eu não acho que ele tá sendo exagerado em falar isso e a gente sabe qual o preço de um ar-condicionado, como é que é você colocar a manobra que você tem que fazer pra ter um ar-condicionado num quarto, num cômodo, né? Mas não é uma loucura pensando que você, por exemplo, já tá gastando dinheiro, né? Se você já cultiva, já teve problemas ou muito mais, já investiu em algum equipamento que pode estar parado. Então, qual é o verdadeiro investimento e qual é o verdadeiro gasto, né? E, às vezes, a gente confunde no dia a dia, né? E uma coisa que você falou investimento e gasto, eu acho que tudo isso também tá muito relacionado à necessidade de consumo, sacou? Perfeito, o objetivo. É, o seu objetivo, tipo, porque, por exemplo, eu tenho um grande amigo meu também que ele cultivava, né? Cara, ele cultivava uma colheita por ano. Então, ele cultivava só no inverno, ele colhia aquilo ali e durava um ano, sacou? Igual um urso, sei lá, não sei como ele fazia aquilo durar um ano, mas durava um ano pra ele. Ele fumava, tipo, quatro, cinco gramas por mês. Ele fazia caber, né? Ele se adaptou, em vez de ele se adaptar colhendo muito mais, mas ele se adaptou numa forma de usar. Usando muito pouco, tipo, duas vezes no final de semana e era isso, só que ele trabalha. É isso que as pessoas acabam não levando em conta, né? Porque elas esquecem que o cultivo tem muito a ver com quem que vai, qual que é a disposição que você vai ter pra aquilo, entendeu? Tem gente que não pode regar um dia sim, um dia não, sabe? Uma coisa assim, tipo, vai acabar deixando na mão. Aí ela vai arriscar fazer isso no meio da flora, tipo, ela perder tudo, que nem o descuido aconteceu no fusário. É, eu acho que durante enquanto você cultiva, você toma algumas surras, né? E aí você tem que decidir, tipo, pô, eu quero cultivar a sério, senão, mano, tu vai só queimando dinheiro, literalmente, porque tá aquelas luzes lá, os exaustores tão lá, tá tudo lá trabalhando, tu gastando em comprando coisinha, comprando coisinha, querendo ou não, eu não sei você, mas todo mês eu tenho que comprar coisa de grow, mano, não é um mês sem comprar nada, sacou? Então, tu vai cultivando se tu não colher, mano, não faz sentido também, né? Falou tudo, cara, e perceba que a gente tá falando justamente desse ponto do investimento, custo, gasto, né? Então, não quer dizer que você precisa montar o Excel agora e começar a avaliar isso, mas, pô, o quanto que você já dedicou de tempo, o quanto que você já dedicou de equipamento, sabe? Aquela lâmpada que você comprou mais barata, que depois tem que trocar com mais cara, aí agora você tem que fazer um investimento super importante pro seu cultivo, você fala, puta, é caro, é caro porque você já gastou, talvez, a gente tá falando exatamente o contrário, né? A gente tá chegando num ponto, só pra gente continuar a realidade de você, que nem eu e o Cadu estávamos conversando anteriormente, você começar com quase nada, você começar com pouco, é aí que a gente acha que você tem que começar, só que depois que você já começou, cara, tem coisas que vão acabar ficando inevitáveis, entendeu? Você pode relutar o quanto que for, mas enquanto você não tiver uma dedicação clara sobre como que você vai poder fazer aquilo, e claro, o investimento que você tem pra colocar aquilo, não adianta. É a mesma coisa que você querer colocar 20 plantas num quarto aqui, assim, entendeu? E não querer colocar o ar-condicionado. Você investe na melhor semente que tem, mas você não coloca o ar-condicionado, você vai perder tudo. E o ar-condicionado, se ele for bem dimensionado, você comprar um bom, cara, você gasta pouquinho de dinheiro. Eu, esse ano, inclusive, cara, eu fiz uma burrice que hoje eu fico até com vergonha. Eu falei, Arão, tô precisando muito de um desumidificador que tava chegando na época do ano, né, que a umidade em Niterói fica de 90% pra cima. Do meio, assim, de março até o mês 8 é tranquilo, mas começa a chegar assim, mês 11, mês 12, a umidade já fica de 90, 80, assim, dia todo, sacou? Então, ou seja, vai dar merda. A umidade tá lá em cima e a temperatura também. Eu falei, não, vou comprar um desumidificador, aí eu falei, não, vou ver se eu acho algum na OLX, mano. Desumidificador, uma parada que muita gente deve comprar e nem deve usar, né? Aí eu achei lá um desidrate, aí eu falei, caraca, desidrate, marca boa. Vi lá 13 litros, era um modelo antigo, aí eu falei, porra, mas deve ser bom, comprei. Beleza. cara, comprei, coloquei ele aqui no potenciômetro, ele puxava uns 400 watts. Caraca, e ele puxava, porque ele era antigo, não era muito eficiente, e aí beleza, eu paguei baratinho nele, e ele gastava 400 watts de energia pra tirar 12 litros de água do ar por dia. E ele trabalhou legal, beleza. Ele funcionou, cara, ele funcionou, mas, aí depois, eu fui ver o modelo mais moderno, cara, e o modelo mais moderno gastava, tipo, 230 watts. Metade, um pouco mais que a metade. Um pouco mais que a metade. Ou seja, todo aquele outro resto tava, assim, aquecendo o quarto, ou seja, tava gastando mais com o ar-condicionado também, aí tinha esse produto puxando pra caraca e aquecendo também, sendo que eu poderia ter investido mais e pegado uma parada que, tá ligado, que é o que eu tô hoje e tá funcionando perfeitamente e quase não aumenta, assim, na conta, sacou. Perfeitamente. Foi um gasto meio bobo e eu sinto que quando a gente tá começando, querendo ou não, a gente não tem noção de que cultivo é um hobby que meio que você entra naquele buraco de coelho, abre um novo universo e aí, de repente, você tá até trabalhando com isso, sei lá, isso aconteceu com você também. Aconteceu com isso também, exato. Cara, vou até, como a gente tá falando desse objetivo, como a gente tá falando desse contexto, eu vou fazer a segunda pausa pro comercial e fazer o momento jabá também da cult, porque assim, se alguém conseguir parar um tempinho pra ler no blog, aquele artigo que você tem sobre a necessidade, o quanto que vale pro cultivo, desculpa, tô muito lembrando como é que foi. Necessidade de consumo e quanto você gasta. Necessidade de consumo, você coloca isso, comparação com associações, né? É. É esse, né? Bota na tela aí. Quem puder parar e talvez entenda após essa live, se você conseguir entrar na vibe aqui que eu vou colocar, que a gente, tipo, depende muito desse objetivo pra gente começar a propor o início. Vou reformular. Sim. Se a gente conseguir alinhar o objetivo que a gente precisa e que a gente quer, a gente vai conseguir ter muito menos problemas no caminho na hora de tomar as decisões. Talvez as primeiras decisões sejam fáceis, mas como o Caduce citou aqui, no meio do cultivo quando acontece uma coisa e a sua planta tá lá, você tem que tomar uma decisão, né? Então se você, tipo, pô, não vai estudar e tal, eu sei que não é uma coisa que dá pra você parar todo dia pra estudar, mas você dá uma lida em algumas coisas e tal, mas se você entende que o seu objetivo tá lá, na hora que você precisar tomar uma decisão rápida, vai ser muito mais fácil. Então aquele artigo, ele passa ali, mais ou menos, uma outra visão sobre um consumo medicinal totalmente voltado pra referenciar com esse contexto da compra, de cultivar, né? e aí quando você olha a sua necessidade e olha aquele gráfico, você fala, pô, vale muito a pena, entendeu? Vale muito a pena, mas quanto, né? Quanto que você gasta? Quanto que você não gasta? Quanto que você gastaria? E aí, pô, colocar isso dentro do objetivo que você quer. Não adianta você querer fazer uma coisa desumana também, você quer colher 100 gramas por mês, pra quê? Cara, a gente às vezes a gente às vezes recebe alguns clientes que chegam assim, tipo, Cadu, quero cultivar, tem um quarto de 18 metros quadrados. Não, já chegou pior pra mim, já chegou pior, já chegou a gente falando assim, meu, a gente já tem um cultivo, tal, a gente já tá fazendo, tal, a gente tá com algumas plantas, mas a gente pegou uma lâmpada emprestada porque a gente quer fazer um negócio nesse quarto. Eu falei, pô, beleza, deixa eu ver as lâmpadas e tal. Mano, quando ela mandou, era um quarto gigante, gigante, assim. Você ia colocar tudo planta. E aí, tipo, mano, eu olhei no cantinho, assim, uma luz roxa em cima de algumas plantas, assim, um ledzinho, assim, em cima de algumas plantas, assim, uns leves clones ali. Cara, isso é o que eu, isso é o que eu vejo muito também aqui. E aí eu falei, pô, vamos lá, você vai precisar de pelo menos 480 watts por metro quadrado, aí, pelo que você tá me falando que você quer, entendeu? Ah, mas será que não tem outra? Pô, tem outra pra gente fazer. Outra. Eu nem consegui falar de cultivo com a pessoa. Não consegui falar de substrato, nem consegui falar de... É, porque tava toda a estrutura tava errada, tipo, quando alguém, geralmente, quando alguém manda alguma foto do cultivo, assim, ah, mandou uma foto do cultivo. Beleza, aquela planta ali tá com problemas, mas, tipo, você vê diversos erros estruturais que também podem estar causando aquilo, saca? É igual você falou. Perfeito. Perfeito. No final das contas, ela tá certa. Ela tá corretíssima em começar e querer aprender. Agora, com aquilo, querer colher 300 gramas por metro quadrado, sei lá, o que ela tava pensando, entendeu? É humanamente possível, entendeu? Não adianta dizer, você pode dar no melhor, no melhor, é... melhor cultivador do mundo, né? Melhor cultivador do mundo, se ele não tiver uma temperatura fora do normal, se ele tiver uma luz fora do normal, fora do convencional, talvez, né? Fora do básico. Vai, não vai conseguir. Eu acho que essa é a parte que é difícil pra galera que tá começando ajustar, né, mano? Querendo ou não, eu lembro que pra mim também foi difícil, principalmente questão de temperatura, mano. E a temperatura só cai com ar-condicionado, independente de onde você esteja, né? Tipo, Rio de Janeiro, por exemplo. Mano, o dia é quente. Não tem como você cultivar com 26 graus se a temperatura do ar tá 35. Tipo, não tem o que você faça. Ah, aqui em São Paulo é assim, né? Porque em São Paulo, na verdade, assim, eu digo, você tem que estar com tudo preparado, porque tudo pode acontecer. Você pode estar no meio do inverno e ter um calor infernal e você pode estar no meio do verão e, tipo, de repente, baixar a temperatura de uma forma, assim, imprevisível. Ficar uma semana e meia, sabe? Totalmente nublado. Você fala, porra, velho. Eles não acham que implantam outdoor, por exemplo. Outdoor deve ser muito difícil. Ah, cara, eu amo. Eu amo. Eu amo. Já estudei, mas... É insano, é insano. Ah, não é não, pô. É gostoso, mano. A diferença é que no outdoor ninguém tem espaço, né, cara? Tipo, é ruim. Você tá no outdoor lá, você plantar uma planta, aí acontece alguma coisa, você perdeu uma planta. Agora, quando você tem 50, a conversa começa a ficar um pouquinho diferente, entendeu? Você tem que partir pra quantidade, né? Não dá pra garantir que vai dar todas e vão dar bom também, né? Não, pensando que dá pra garantir sim, só que, tipo, você coloca uma margem de erro, né? Você aproveita que você tem espaço pensando que você tem condição de espaço. Porque é isso, que aqui em São Paulo o espaço é raridade, entendeu? Você tem um espaço, assim, pra plantar, assim, aberto, um espaço pra plantar, um lugar pra colocar os fertilizantes, ferramentas, tal, não é assim também, entendeu? Então, tipo, mesmo outdoor ali que você planta quatro plantas, cinco plantas ali, deixa lá as maiores zonas e tal. Normalmente é no interior, né? Não tem jeito, o pessoal planta muito mais no interior, mas é só de graça, né? É isso. Essa deve ser a grande vantagem, não ter que pagar a conta de luz. Caraca! É, mas não necessariamente, né? Porque você tem que fazer, é interessante fazer complementação, principalmente pra você manter a colheita perpétua, né? Interessante você ter complemento e também, normalmente pode-se usar na parte de clones e vegetativo, né? É muito comum, né? Não ache que é uma exclusão, assim, do tipo, ah, pronto, agora eu tenho sol, ah, acabou, entendeu? É o que eu tô te falando aqui em São Paulo, você pode estar lá e de repente sua planta fica uma semana sem sol no que você tava esperando o sol. Pelo que eu sei, as associações fazem esse misto, né? Como aqui no Brasil é sempre tempo de floração, né? Nunca passa de 12 horas na maioria dos estados, a galera faz o clone vegetativo no indoor, que é até mais rápido, né? Põe ali 18 horas, quando joga pra flora, pra fora, né? Só deixa florir e... é isso. Exatamente, exatamente. É, são diferentes. Isso, é. É, diferente, diferente. Um dia, quando for possível, gostaria de testar. Show, Danilo. Eu lembro que você tava falando sobre fatores pra não dar certo, cara. E, cara, isso direto veio na minha cabeça como as pragas. Vamos de novo falar sobre elas. Sei que você já falou um pouquinho do conceito de pragas, né? E... Só que, cara, quando você tá começando a cultivar, né? É aquilo. Você tá cultivando, bonitinho, tem uma colheita, tem duas. Pô, o mundo é tão lindo. Caraca, que maravilha. até que, do nada, as plantas ficam esquisitíssimas. Você não sabe o que tá acontecendo. E vai ver, põe no zoom do celular e vê lá. Os malditos, comedores de folha, destruidores, os que fazem teia, que acabam com tudo, cara. Vamos falar sobre pragas. Cara, praga é basicamente um conceito totalmente humano, né? Inventado por nós. Assim, eles... A gente, ao mesmo tempo que... Da mesma forma que a gente vê eles atuando no nosso cultivo, a gente vê eles presentes, a gente pode muito mais pensar ali como indicadores. Então, eles estão sendo o sinal que a gente precisa pra intervir de alguma forma. Lógico, né? Parece brigar com a beira do perigo. A gente... Ah, apareceu uma praga? Hum, agora eu sei o que eu tenho que intervir, né? É. Mas... Muito dificilmente essa praga também vai ter um efeito devastador, assim. O cultivo orgânico, ele tem a sua calmaria, né? Ele tem a sua paciência. Mas ele também permite que a gente veja com antecedência e interfira com o tempo, né? Não é aquela intervenção momentânea, né? Quando a gente fala principalmente de montar solo, por exemplo. A gente tá falando de uma curva de liberação daqueles nutrientes, né? E a falta de magnésio, uma falta de nitrogênio, uma falta de qualquer outra coisa ali pode sim acabar lá numa... numa praga, né? Que essa praga tá indo lá pra comer uma folha que tem baixo índice de nitrogênio, por exemplo. Por que que as armadilhas são amarelas? Porque alguns tipos de pragas são atraídas por essas folhas amarelas pra já começar um processo de decomposição pra esse tipo de matéria-prima da natureza, entendeu? Então, aquilo que tá acontecendo no nosso cultivo é algum indicativo. Tipo assim, só vou jogar no ilusório aqui, pensa comigo. A praguinha chegou lá, tipo, mano, seu ambiente tá muito quente, mas você tá regando certinho, tá? Você até colocou um VPD lá, ali, tá dando uma temperatura um pouco mais alta ali, mas você não tá dando... Sua planta travou. Sua planta travou, 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 ela ficou um tempo travada e quando você começou a olhar a praga lá, você viu uma praga, você fala, porra, é praga, tudo travou por conta da praga, aí você começa a tacar óleo de ninho, sabe? Você começa a tacar qualquer outro insumo ali. Não resolve, ou às vezes resolve, mas acaba prejudicando sua planta. Então, sempre que a gente pode, a gente tem que pensar na praga como esse aliado do nosso cultivo de primeira instância. E entender que ele não tá causando nenhum prejuízo econômico nosso. Tipo, pô, vai morrer tudo, vou acabar com o meu cultivo, né? A partir do momento que a gente entende isso e a gente consegue visualizar antes de tá acontecendo alguma coisa, a gente realmente consegue, pô, parar e pensar e manejar da forma certa. Agora, quando a gente pega e, pô, por algum motivo, seja no manejo, de repente essa coisa tá infestada, não foi de uma hora pra outra e muito provavelmente não foi um motivo só que levou àquela infestação. Então, Danilo, isso que você falou agora, cara, era exatamente algo que eu já tinha anotado aqui e que eu ia falar também. Porque eu sinto que, cara, a galera, principalmente, quando tá começando, eu sinto que falta aquela... aqueles minutos ali olhando a planta e analisando mais e vendo mais frequente, tipo, pegando uma folha, vendo embaixo. Porque eu sinto que muitas das vezes que acontece é a galera já vim com umas plantas que, tipo, já estão... guerra perdida, sacou? Tipo, aquele início de floração ali, terceira, quarta semana, o bud ainda tá pequenininho, ainda faltam várias semanas pra acabar a floração e aquele bud já tá cheio de teia, sacou? Aquele... já não vai ter como resolver em alguns casos. E eu sinto que falta essa... essa análise do dia a dia, assim, a galera tá um pouco mais imersa ali na parada, vendo mais. O que você acha? Cara, eu acho que são... tem várias coisas nesse tópico que é interessante. Porque, assim, quando a gente tá falando de uma infestação, quando a gente tá falando pô, a gente já sabe que aquilo já passou do tempo, aquilo já deveria ter tomado alguma decisão. Mas, realmente, a gente entende também que são vários casos. Mas eu vou dar um exemplo porque tem muito... eu percebo que muita gente chega, quando vê uma praga, ou tem uma praga lá no cultivo, ou até já tá num estado um pouco mais mais avançado, mais crítico, né? Pô, a pessoa chega aqui, ah, pô, tá vendo essa praga aqui, eu vi que pode aplicar, ela me dá uma lista de 13 itens que ela já viu que pode aplicar. Desde sabão até micro-organismo isolado. Mas ela não sabe nem qual o tipo de reprodução dessa praga, por exemplo. Entendeu? Ela não sabe como que é o ciclo evolutivo dela, como é que ela se reproduz, o que tá fazendo ela estar ali presente, porque tem muita praga que volta, né? Umidade e temperatura. Então você acaba com a praga. Se você tem um controle desses fatores, claro. E segue a atuar. Mas imagina como que eu vou explicar pra essa pessoa como é que ela deve usar conscientemente uma bavera baciana, né? Um micro-organismo que pode ser, sim, eficaz, mas se ele for usado de forma errada, também vai ser ineficiente. Assim como o óleo de nino, uma dosagem errada, também vai ser ineficiente ou até mesmo tóxico pra planta. Então, cara, não adianta a gente querer começar um cultivo ou querer reparar um cultivo ou querer, tipo, ter um super cultivo, né? Se a gente realmente não tá encarando isso e que aí a gente volta encarando, no caso, a questão das pragas, né? E aí a gente volta até pro exemplo do MIP, né? E quando a gente fala de intervenção de pragas e essa... Eu vou brincar que é uma tecnologia, né? O MIP, né? O Manejo Integrado de Pragas. Ele é uma tecnologia, é um modo de pensamento. Ele não é um e-book pronto, faça assim, entendeu? Ele é um modo de pensamento. Então, cada vez que você deparar com uma praga, cada vez que você deparar com uma situação, você vai fazer o MIP. Seja num cultivo do zero, tu, pô, tem um cultivo do zero, como é que eu vou lidar com isso? Pô, eu já sei que nessa cultura dá... Fader Mites, Trips, tal. Então, beleza, sabe? Então, três do zero ou até mesmo se você viu uma praga, tem um agente ali que você vai precisar manipular ele, fazer o manejo dele. É quase que um... É quase que uma filosofia mesmo de vida. Então, o MIP, ele vem justamente nessa parte que você citou muito... De uma forma muito... Muito correta, que é essa tensão. Quanto mais a tensão... O que faz a planta crescer é o olhar do jardineiro, né? Vamos fazer essa brincadeira. O que faz realmente você aprender a mão suja, né? Então, o melhor fertilizante é a mão suja do jardineiro, né? Pô, então, só ali que você vai conseguir colocar em prática. Porque você pode estar todo preparado mentalmente com diversas ações, mas se você não realmente colocar em prática, não vai adiantar. Então, você pode ter a solução lá de aplicar a Valvera Baciana, que é um produto super top e tal, maravilhoso para uma praga, mas se você não sabe nem como a Valvera Baciana se reproduz, você também não vai conseguir. se você colocá-la em prática de uma umidade específica maior que ela, você também não vai ter efetividade nenhuma dela. Não vai conseguir nem aplicar. O que adianta a gente ter um produto? A gente volta na lógica de o jardineiro revoltado, de a gente procurar uma solução, de procurar um produto, procurar uma coisa que não vai dar problema, que não vai ter nenhum tipo de praga, como é que eu acabo com todas as pragas, como é que eu elimino. Cara, observação. Uma praga que você falou que para mim é um grande exemplo que você precisa do Mip, são os fungos Natsuna. Eles têm vários estágios e cada um te prejudica de uma forma e você resolve de uma forma diferente. Então, você tem que atacar a larvinha quando ela está ali pequenininha e tem que atacar a versão adulta que é voadora, que são dois... Uma praga te perturbando de duas formas. Perfeito, perfeito. E, cara, a gente faz uma... Eu faço até um outro gatilho aqui. O que é mais fácil? A gente acabar com uma planta... Imagina uma planta com dois ramos e ela tem cinco pragas nela, cinco bichinhos lá, cinco... A gente vê cinco acumulados ali. Você vai falar, pô, ela está infestada, ela tem dois raminhos de folha, assim, está com já cinco populações diferentes, você fala, mano, você está aqui que está infestado. Agora, se você tem uma planta de dois metros de altura com cinco bichinhos, não é nada, né? E isso já puxa o gatilho pra... Eu vou até reformular, na verdade, que eu acho que eu usei errado. Então, por exemplo, você tem uma planta, eu vou usar uma analogia, né? Então, você tem uma planta pequena, uma planta que tem duas folhinhas só, dois raminhos. Aí, você acha uma praga nela lá e você vê, tipo, dez indivíduos pequenininhos lá. Pô, fica até os pontinhos ali, você fala, mano, pô, vai dar uma cara de infestada. Agora, se você tem uma planta dois metros de altura com dez bichinhos, muito normalmente você pode ficar procurando o dia inteiro que você nem vai ver eles, entendeu? Então, a hora que você intervém faz muita diferença. O que é mais fácil? A gente tratar uma planta com dez bichinhos ou esperar esses bichinhos virarem nua? E seria muito pra aquela planta, né? Por isso que a gente tem as técnicas do MIP que começam nessa filosofia que vem e começa pelo monitoramento. Então, não adianta você querer fazer controle de praga sem monitoramento. Exato. Senão, você vai ter que fazer a lógica convencional de passar produto químico e arriscar se aquilo lá vai fazer prejudicial pra você ou não. O problema é seu. Exatamente por conta disso. Porque depois eu sinto que chega um momento em que passado certo estágio a batalha já não vale mais a pena. E você vai ter que usar basicamente o similar de armas nucleares pra conseguir resolver aquele problema e pra algo que você fez não vai consumir depois. Perfeito, cara. Às vezes tu só restarta. Eu já tive situação que eu só reiniciei. E foi a melhor coisa que eu fiz. A primeira vez que eu tive uma praga sinistra foi quando eu tive os malditos do Broadmites. Cara, se suas folhas do topo você está achando que elas estão com uma cara meio de plastificada meio brilhante levemente mais fino são os caras são eles mesmo já tive e cara eles conseguiram estragar metade de uma colheita minha e aí beleza conseguiu sobreviver a outra metade colhi e deu bom. Cara, na próxima colheita no início da floração já tinha eles em todas mesmo eu tendo limpado feito tudo bonitinho eu só consegui resolver mesmo reiniciando porque desde o início da floração se você já está travando uma guerra na semana 1 cara, essa planta dependendo ela não vai ir até o final você falou um ponto importante travando uma guerra travando uma guerra quer dizer que você tem um inimigo declarado já então não é um bichinho que apareceu o inimigo já estava declarado ali ele já estava em um estágio que tecnicamente antes mas é isso o que você passou agora está te preparando para outros sabe é difícil o momento é fogo né é chato mas é exatamente o que a gente vai falar a gente falou e vai continuar falando nas outras lives talvez na nossa vida né Cadu o objetivo que você tem ali vai definir todas as ações que você vai fazer se eu te falar que eu tenho um produto vamos supor um produto que custe 500 reais um litro eu vou te falar que esse produto você tem que usar no começo como preventivo para garantir tá ligado você vai fazer as contas lá você vai falar pô tá tudo certo no meu cultivo 500 reais eu vou fazer um preventivo eu não entendeu agora pega um cultivo do cara de oito plantas florindo e começa a aparecer a praga ele paga até mil é entendeu exatamente assim a gente não trabalha nessa lógica a gente a gente tá falando isso porque a gente quer propor uma nova lógica a gente quer propor a lógica onde você entenda o que realmente faz a diferença não sou eu que tô falando o MIP não é uma coisa que o organo tá inventando isso é uma coisa que todos os percursores mesmo as pessoas sérias que estão dentro do mundo orgânico que estão fazendo e não tô falando orgânico de pai não use agrotóxicos pessoas que estão foram tiveram presentes em lavouras de sojas que usavam os mais altos os mais poderosos armas nucleares pesticidas e mostraram na prática como você você sabia que por exemplo extrato pirulinhoso pode reduzir até pra tipo 2% o uso de um químico dependendo do caso eu não vou ser tão exagerado pra não parecer também que é um sim que é uma não sabia que ele era tão bom mas o cheiro pelo cheiro ele o cara que é fugenta é mas nesse caso a gente não tá nem de fertilização a gente tá falando de uma abertura de estômatos ali tipo que vai puta funcionar sabe tipo espalhante é tipo vai ter várias funções vai depender do tipo de produto que você tá usando né eu tô dando um exemplo que talvez não seja nem pesticida né no caso seja um se eu não me engano é fungicida no caso do pirolenhoso lógico que vai funcionar eu tô dando um exemplo técnico de um caso do agro que eu tive contato em minas enfim foi só um exemplo só então perceba que tipo às vezes as coisas também são muito fáceis muito claras até você ver enquanto você não vê você não vai ver tipo nossa que simples né nossa que é de boa agora eu sei lidar com roadmites né agora eu sei lidar com fungos guinates né pô agora eu já uso armadilha amarela quando a trips começa a aparecer eu já tô já tô começando um preventivo lá entendeu então e você falou agora de um fungicida né eu queria trazer o papo também agora pra uma galera que tá mais tá mais viva né e lembrando até de um estudo eu até te falei desse estudo e falei lá no instagram também a galera de lá deve lembrar mas de um estudo que mostrou que você quando você estiver preparando o coco seu substrato se você imbuir ali também tricoderma só durante esse momento de preparação do coco antes de suas plantas e tal você já reduz a chance de ter fusarium pra quase zero fizeram um estudo sobre isso no cultivo mineral de coco no cultivo mineral só com botar tricoderma ali no coco perfeito exato exato olha só olha só que interessante você tá falando de um fungo no caso o tricoderma que nesse estilo de cultivo no manejo mineral onde você trabalha quase com solo você trabalha com solo 100% inerte e trabalha com produtos minerais muitos desses produtos minerais são organominerais a gente sabe que essa galera do mineral não vai trabalhar sem matéria orgânica muitos poucos trabalham porque a gente tá com cultivos hidropônicos né mas um fungo ali pode reduzir um problema que tem um quando dá dá um valor econômico gigantesco né você perdeu uma planta em estado avançado de floração por conta de fusário se você tiver fusário numa planta em alto estado de floração é capaz que você nem veja quando você veja foi tarde não ela simplesmente morre esse é o fungo um dos mais letais que tem eu já tive já tive algumas vezes ela é tipo e tá bem hoje à noite amanhã de manhã ela tá deitada e morta sacou parece que mataram ela mas ó por exemplo hoje a gente tem casos na agricultura já de usos excessivos de bactérias e fungos então a gente tá falando de você super lotar de bactérias por exemplo um solo né que você acaba impedindo que várias outras relações porque tem que lembrar que aqui é um organismo vivo né então a gente trabalha com hoje por exemplo vou dar de exemplo né dois organismos visos que é o stratiomip que são macrobiológicos eles são ácaros predadores e os microbiológicos que são normalmente a gente trabalha com a microbiologia através do bocache do ocean do fuel né mas a gente também trabalha começando a trabalhar com eles em forma isolada mas tem muita gente doente do cultivo orgânico que já não gosta de usar tricoderma por exemplo você dá pra imaginar no cultivo orgânico você vai demandar no cultivo orgânico ali naquele seu solo uma alta quantidade de matéria orgânica você vai promover uma umidade adequada né e você começa a usar tricoderma não é que não é pra usar tricoderma mas não é pra você usar tricoderma toda semana entendeu se você tá buscando um cultivo de maior variabilidade ecológica ali de microbiologia né de insetos um no-te ou um cultivo no chão mesmo que você faça independente se você usa um pouquinho de mineral ou não usa bastante mas você trabalha com o cultivo orgânico em si se você trabalha com microbiologia o tricoderma ele também tem uma alta capacidade de reprodução assim como os bacilos subtiles por exemplo né então não é ideal que você jogue tipo eles isolados diversas vezes mas pô você tem um um chorume de composteira né provavelmente vai ter tricoderma ali não tô falando pra você usar chorume de composteira né e nem pra você não usar mas eu tô dando um exemplo que esses fungos e essas bactérias sejam malignas ou benignas né elas estão presentes ao nosso redor há muito tempo e volta do início do nosso papo né e por que que a gente não estudava isso antes né a gente passou muito tempo estudando como a gente realmente dividia as moléculas chegava no perfeito e tal e eu posso deixar também a mensagem do orgânico vamos dizer assim como essa ideia pros dois lados seja a gente falando de combate de pragas que o orgânico é a vivência do humano através daquele cultivo né isso ser mais orgânico do que necessariamente só o que você usa e também em relação a a como cultivar a como você vai querer colocar acho que só a primeira parte tá bom eu acho que muito muito do lado ruim da tricoderma deve ser exatamente essa que você falou né como ela se reproduz muito rápido ganha competição acaba que os pungos do mal não conseguem se estabelecer por exemplo mas também os outros do bem depois que ela já dominou também não devem conseguir ter espaço nenhum então isso provavelmente vai acarretar em outro efeito que você vai ter que talvez suplementar seja através de água talvez na umidade etc seja através de fertilizantes alguma outra coisa que pode acontecer também entendeu e às vezes não é uma coisa muito grande muito diferente às vezes você tem que trabalhar melhor o pH do seu solo como se tem algum problema de pH no sentido isso eu realmente não sei tô dando hipótese justamente pra gente não ficar fechado seja no agora agora a gente tá falando de microbiologia vamos usar muito a microbiologia eu acho que ainda é um conceito mais sobre a pegada que a gente tá falando o que a gente precisa e o que a gente quer aprender o que a gente realmente quer fazer você também falou desses caraca os insetos predadores que vocês estão trabalhando agora eles cara eles me dão um certo nervosinho você já usou você provavelmente já usou em vários locais mas provavelmente depois que você insemina eles uma vez eles meio que conseguem ficar lá pra sempre por exemplo se um grower tem um notil um notil grandão 200 litros e ele coloca os predadores lá uma vez quanto tempo deve ter predador lá quanto tempo você acha que essa população dura ali sempre me perguntei isso cara eu vou eu acredito que eu vou tomar liberdade de responder de uma forma mais geral assim né com qualquer organismo a gente tá falando de uma joaninha vamos supor né a gente tá falando de não não aqueles menorezinhos menorezinhos os que comem ácaros eu entendi que você tá falando do estratomipo mas eu acho que eu gostaria de responder ela ampliando né os ácaros predadores mas ampliando pra outros organismos também tá bom então responde porque assim eu acredito que quando a gente tá falando de inserir um organismo seja uma bactéria seja um fungo seja um compilado de fungos tal a gente também tá contando de que aquele aquele substrato aquele cultivo aquele solo que a gente tá usando naquele momento a gente tá contando de que ele também não tem ele não é super natural a gente teve que montar né então a gente talvez tenha que reaplicar porque a gente talvez não consiga dar perfeitamente os estados no caso do estratomipo é isso o seguinte quando você coloca o produto lá e você falou assim ah você já deve ter aplicado cara já aconteceu histórias de eu ter que de um colega meu assim eu tive que ir na casa dele aplicar porque ele também tava com esse receio igual você ele falou mano tipo mano mas bichinho no meu cultivo como assim entendeu cara tipo assim deixa a natureza funcionar só que aí qual que era o objetivo desse caso do estratomipo por exemplo ele tinha um solo que ele já tinha contido o estratomipo já tinha contido as trips e ignatis ele não tinha esse problema e ele ia levar uma nova muda uma nova leva de mudas de um cara que ele comprou os clones olha que engraçado e eu falei pra ele eu falei mano aplica um preventivo se esses clones vierem sem algum tratamento específico que talvez lá no cultivo dele não dê nenhum problema nenhum eles são tão pequenos ali não compete por nada sabe a hora que chegar no seu pode ser que isso seja uma bomba então volta de novo com o objetivo se você tem lá um no-till que você dá condições diversas e você aplicar o estratomipo pode ser que você realmente tenha o estratomipo pra sempre lá mas tomar cuidado pra não entrar na noia de querer ver também isso porque eles são organismos que vão se filtrar ali pra consumir até o que eles tiverem pra comer e aí volta talvez você queira mesmo que eles fiquem lá pra sempre porque se a ideia é eles comerem os ácaros se a ideia é os ácaros comerem a praga então eu quero que eles terminem o serviço o mais rápido possível é isso eu também acho então a ideia é melhor que eles nem fiquem a ideia é que eles façam o serviço deles e ó depois resolva assim mas eu só tô ampliando justamente por isso no caso desse colega que foi trazer mudas de fora e não sabia se a pessoa tinha um tratamento ele já foi um outro tipo de uso entendeu foi tipo assim ele não preventivamente ele não tem no-till ele trabalha com organo mineral e ele falou mano vou fazer esse preventivo nesse caso aqui se precisar eu reaplico um reforço de outra forma ele tem os outros produtos que ele também vai usar ele tem um óleo de ninho tem algum algum outro artefato ali pra poder combater isso também você falou uma coisa que me lembrou um ponto lá do nosso início do papo de MIP né e você via também as pragas muito como indicativos de algumas defesas mais baixas indicativos de deficiência mas beleza a gente tem os indicativos que elas dão mas eu sinto que também uma coisa que você exatamente falou agora e que a galera também não presta muita atenção é sobre como essas pragas estão chegando ali né que é um ponto muito importante a gente não presta atenção nisso o suficiente tipo às vezes deixa pet entrar pet que vai na rua vai no arbusto toca ali no arbusto e depois tá lá no grow ou gata que sai de casa ou você pega da rua tá com aquele tênis da rua e tu vai lá no grow saco a gente acaba levando toda essa carga ali pra dentro saco então eu acho que se a gente também cessa muito da onde vem cara a gente já resolve muito problema muito problema com certeza com certeza exatamente isso é totalmente recomendado pra quem tem cultivo protegido que a gente fala ou cultivo indoor você se atentar porque você tá moldando esse espaço pra receber aquela biologia lá no caso a planta né então você tem que realmente tomar cuidado em todos esses artefatos e se você tá falando de fora a gente tá falando muito de épocas do ano todas as as regiões tem as suas incidências né por época caraca nunca pesquisei isso da minha sim cara imagina que é bem comum assim ó eu vou plantar soja no Mato Grosso cara verão é cigarrinha é sabe tipo vai dar ferrugem ferrugem no na época de muita chuva e aí os caras já sabem então eles aplicam preventivo já entendeu caraca maneiro cara e como é que é como é que é o nome disso aí desse calendário tem algum nome específico pô fiquei até curioso pra saber do meu estado aqui sei lá eu acho que é até interessante dá pra ver tipo assim é muito provavelmente a gente tá falando já de um relatório onde a gente já tá contando a cultura cultivada porque é isso que a gente tá falando a praga come alguma coisa né então tipo o que que é alimento pra aquela praga lá também então apesar da da cultura da cannabis poder ter algumas referências do que a gente já sabe o que dá né ainda tem essa variável da região então por exemplo cigarrilha do milho cigarrinha do milho não vai pegar na cannabis entendeu ela precisa de uma outra ideia lá pra ela se reproduzir se tornar realmente um indivíduo praga né que se reproduzir quanto menos quanto menos gostar melhor é mas é muito interessante olhar porque você tem uma ideia do que você pode fazer no seu cultivo que se for pensar no cultivo profissional seria isso então assim ó eu vou te falar como que é a ideia de chegar num cliente que tem um cultivo profissional de larga escala e ele propõe um MIP né que nem a gente tem esse cultivo que foi feito lá no Paraguai e vai ser um prazer inclusive se o o responsável né vou falar o nome dele só mais pra frente se ele puder fazer quiser fazer uma live com ele também super interessante que ele passou ele foi o engenheiro agrônomo presente nesse cultivo que recebeu essa parceria com a gente pra gente fazer essa consultoria pra eles e cara ele já sabia o que ia dar ele já sabia o que os vizinhos iam ter então assim ele já sabia que já tinha incidência XYZ por conta dos vizinhos que plantavam milho em cada etapa do ano então ele já tinha que fazer o tratamento e olha que engraçado talvez eu não tenha te contado isso lagarta eles tinham um problema de lagarta eles já sabiam que dava lagarta por exemplo e a lagarta tem um grande problemão a gente teve que aplicar o tratamento não só no cultivo mas em volta de todo o cultivo caraca na casa dos vizinhos não é na casa dos vizinhos mas em toda a região da propriedade tinha umas partes acusativas eu tava imaginando outra coisa e uma aplicação preventiva uma aplicação consciente saudável a partir das proporções necessárias e sempre com monitoramento cara esquece essa questão de achar que a gente viu uma praga vou matar mano nenhum cultivo profissional funciona assim a gente basicamente já tem premeditado o que pode acontecer a gente já aplica o preventivo e a gente já sabe também qual vai ser a solução se isso alguma coisa sair do controle porque a gente também sabe que vai sair do controle a gente sabe que vai sair do controle entendeu por mais que a gente possa se prevenir genial genial é mas é um assunto extenso eu acho que dá pra aprofundar melhor se você pegar a ideia de que entra com o que você falou como ela entra como ela atua como ela se reproduz e o que eu preciso fazer com ela como é que eu vou precisar lidar com ela e cara eu vou trazer muito melhor mais pra frente a Organo tá se propondo a fazer isso também na sua comunicação quer falar mais sobre o MIP e colocar assim um pouco mais de praticidade o MIP na prática e não adianta achar que nesse assunto a gente vai falar sobre então coloque um ingrediente a mais na sua cauda não a gente vai falar só de monitoramento a gente vai falar de percepção evolução das pragas tentar colocar que antes de atuar a gente tem todo o caminho de atuação então a gente já sabe que é um controle mecânico controle físico a gente só vai aplicar o controle biológico se o controle físico não funcionou vamos dizer assim sabe e você vai aplicar o controle químico se nenhum deles funcionou eu sinto que muita gente acaba que menospreza também o controle mecânico né cara claro eu acho que menospreza porque a gente tá acostumado com isso qual a solução eu preciso comprar uma solução eu preciso fazer alguma coisa né e a gente esquece de cultivar mesmo de estar lá presente como você falou olhar sabe sentir aquilo aparecer uma folha nova e ficar pô caralho que felicidade entendeu morrer uma e falar nossa que merda quando eu tive broad mites numa vez que eu consegui resolver bem no iristinho foi basicamente assim eu senti que o grande meu grande aliado foi o controle mecânico porque tava aquela planta lá mil folhas beleza agora ela vai ter seis tirava tudo sentia que já ó reduziu o exército deles em 90% vou cuidar de seis folhas passar álcool assim no caule com um lencinho passar lencinho só já ir matando fisicamente eu sinto que é uma estratégia inicial muito boa pra reduzir grande parte dos números né eles se escondem ali onde a gente não vê essa é a primeira você passar o que nem a gente falou a plantinha ela tá com duas praguinhas pô é muito mais fácil você ir lá pegar o paninho né pegar o sei lá o óleo de andiroba por exemplo né fazer a solução dele lá pô fazer uma aplicação tirar com a mão ali um pouquinho tomar cuidado pra não ficar apertando muito as pragas porque as pragas também soltam ovos né tem todos uns detalhezinhos legais mas tipo mano na boa vai lá tira ela na mão mesmo passa o paninho porque depois que ela virar 80 aí você vai ficar com preguiça depois que ela se reproduzir aí sim você vai ficar com preguiça de tirar aí você vai falar puta merda quem sabe quem já teve infestação sabe que é um bagulho muito doido tipo tu aplica hoje tipo amanhã tu vai ver tipo não tem tantos aí tu fala porra acho que dessa vez elas ferraram aí vai dar dois dias depois tá pior do que tava no primeiro dia tipo o bagulho e aí você tipo aí vira uma guerra de todo dia sacou e aí cara o bagulho é doido show galera então esse foi o nosso papo hoje com o Danilo da Organo galera espero que vocês tenham gostado e pô aqui no finalzinho eu deixo espaço aberto pro Danilo dar aí a palavra final uma mensagem que ele queira passar pra vocês numa filosofia de vida o que tiver na mente aí pode falar a pressão é alta agora hein meu olha eu acredito é então eu acho que eu aproveitaria esse espaço pra passar uma dica realmente de amigo mesmo e pode parecer que é muito complicado pode parecer que é muito confuso talvez você esteja vendo muitos resultados né e menos como faz então eu acredito que a melhor forma é você botando a mão na massa eu eu acredito que existem diversas formas diversas maneiras que não só nessa live como em outros conteúdos a gente vai se dispor a falar não só a gente como 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 o organo mas como o Cadu e a CUT também se propõem e tem outros sim fazendo um trabalho bem interessante nesse sentido mas eu acho que começar a cultivar não importa como não importa onde você ter experiência você vivenciar cada folha crescendo é o sucesso pra você se dedicar cada vez mais e conhecer as portas que o cultivo vai abrindo durante o caminho caraca aí sensacional a palavra é isso aí o auto cultivo é a chave galera então é isso não poderia ter falado melhor Danilo agradeço muito sua presença aqui com a gente como sempre um papo muito divertido e informativo a galera com certeza vai gostar então é isso galera espero que vocês tenham gostado abraços do Cadu e bom cultivo pra geral tchau 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 tchau